Nós vamos escrever o número de três algarismos, representados por ABC, onde A é o algarismo da centena, B é o algarismo da dezena e C é o algarismo da unidade. O problema fala em três diferenças aí, três diferenças, fala se eu trocar o algarismo da unidade pelo da dezena, então ele ficaria sendo A, C, B e essa diferença, o problema informa que vai dar 18, fala se eu trocar o algarismo da dezena pelo da centena, então ficaria B, A, C, essa diferença dá 180 e a questão pede quanto vale a diferença se eu trocar o algarismo da unidade com o da centena, então ficaria C, B, A. Essa diferença é o que eu vou calcular. Vamos escrever este primeiro número da forma que ele pode ser escrito assim, 100 que multiplica o número A, mais 10 que multiplica o número C, mais B, menos, a mesma forma aqui, 100 que multiplica o número A, mais 10 que multiplica o B, mais C. Nós sabemos que essa diferença dá 18. Fazendo as continhas aí, a subtração nós vamos ter 100 A, mais 10 C, mais B, menos 100 A, menos 10 B, menos C, igual a 18. Cancelando os termos semelhantes aí, nós temos o 100 A, cancela com menos 100 A, 10 C, menos C, nós temos 9 C, menos 10 B, mais B, nós temos menos 9 B, e isso dá 18. Aqui dá para colocar em evidência, fatoral 9, 9 que multiplica C menos B, que é igual a 18. Temos, logo, C menos B, é igual a 2, 9 vezes 2, dá 18. Da mesma forma, vamos fazer aqui com 180, da mesma forma. Então, vamos escrever o número. 100 vezes B, mais 10 vezes A, mais C, menos o número original, que é 100 vezes A, mais 10 vezes B, mais C. Só que agora dá 180. Da mesma forma, temos 100 B, mais 10 A, mais C, menos, 100 A, menos 10 B, menos C, igual a 180. Reduzindo os termos semelhantes, aí nós vamos cancelar. Nós temos C com menos C, cancela. Vai ficar 100 B, menos 10 B, nós temos 90 B. Menos 100 A, mais 10 A, nós temos menos 90 A, igual a 180. Da mesma forma, colocando em evidência o 90, nós temos 90 que multiplica B, menos A, igual a 180. Da mesma forma, B, menos A, nós temos que valer 2. Logo, B, menos A, é igual a 2. Somando aquele valor C menos B, que vale 2, mais B, menos A, que também vale 2. Então, 2 mais 2, 4. Reduzindo os termos semelhantes, sobrou que C menos A é igual a 4. Fazer a mesma coisa agora para a diferença que nós queremos achar, que é quando nós trocamos os algarismos, o da unidade com o da centena. Então, fazendo a mesma forma aqui. Vamos ter 100 C mais 10 B mais A, menos 100 A mais 10 B mais C. Essa é a diferença que nós queremos achar. Então, subtraindo nós temos 100 C mais 10 B mais A, menos 100 A menos 10 B menos C. Reduzindo os termos semelhantes, nós vamos ter o 10 B cancela, nós vamos ter 100 C, perdão, 99 C, 100 menos 1, menos 99 A. Tudo isso é igual ao valor que nós queremos achar, que é a diferença. Dá para pôr o 99 em evidência. 99 que multiplica C menos A. Esse é o valor que nós queremos achar. Nós já descobrimos que C menos A vale 4. Esse valor vale 4. Então, 99 vezes 4. 99 vezes 4, aquele valor que nós queremos achar. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 9, 36. 396. De acordo com o problema, 396. Alternativa E.